Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas Rouros, sou empresário, e se você chegou aqui nesse vídeo, se alguém te mandou esse vídeo ou você caiu de paraquedas, é porque realmente tem algo muito importante que você precisa saber. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou em trabalhar no conforto do celular ou de qualquer lugar, usando apenas a internet, as redes sociais, tendo apenas o seu celular ou um computador como ferramenta de trabalho, e ainda lucrar de R$100 a R$300, R$400, R$500 por dia. Você já imaginou trabalhar dessa forma? Você está prestes a descobrir a maneira mais top de se trabalhar, a maneira mais legal de ganhar dinheiro, e eu quero te ensinar como que você pode fazer isso do zero absoluto. Começar agora, começar hoje. Mesmo sem audiência na internet, mesmo sem uma quantidade relevante de seguidores, se você realmente quer uma mudança na sua vida financeira, na sua vida profissional, assiste esse vídeo inteiro. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Bom, antes de tudo, eu só queria deixar bem claro que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com marketing multinível, com esquemas pirâmide ou dinheiro fácil, essas propostas que a gente sempre recebe por aí. Eu também não vou falar que você precisa criar um canal no YouTube, que precisa gravar vídeos ou ficar se expondo para poder ganhar dinheiro. Fica tranquilo, mesmo que você tenha pouco ou nenhum conhecimento de internet, você vai conseguir fazer dela uma ferramenta altamente lucrativa para você ir transformar a sua vida financeira. E o melhor de tudo, você vai poder trabalhar de forma honesta, sem precisar comprar ou revender produtos para poder ganhar algum lucro. Relaxa, você não vai precisar comprar e vender nada. Não tem nada a ver com as coisas que já te apresentaram. Você não vai precisar gastar nada. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas a questão é que é bom e realmente é verdade. Ganhar dinheiro com internet é algo real, é algo possível. Eu mesmo recebo comissões todos os dias através dela. Eu quero até mostrar aí uns videozinhos da tela do meu celular para você ter noção dessas comissões que eu recebo. Se liga aí. Você viu essa sequência de comissões? É isso que eu ganho diariamente. É isso que você pode também ganhar diariamente. E vai direto para a sua conta bancária. Se eu não estivesse vivenciando isso, se eu não conhecesse pessoas que também vivenciam isso, começaram a empreender pela internet, como jovens de 16, 17 anos, ou mães que optaram por trabalhar de casa para ficar mais perto dos filhos, se eu não conhecesse pessoas assim, eu poderia falar para você, olha, isso não existe, mas eu conheço. Eu também não acreditaria se eu não estivesse vivenciando isso. Eu ia achar que era furado, eu ia achar que era mais uma pirâmide financeira aparecendo por aí, pessoas querendo me enganar, mas não. Eu descobri na internet uma oportunidade maravilhosa de mudar a minha vida financeira. E isso foi uma das melhores oportunidades da minha vida até hoje. Ao começar a trabalhar pela internet, eu descobri a maneira mais divertida de ganhar dinheiro. Detalhe, eu não sou aqui, mas um desses falsos gurus da internet que vai te mostrar um carrão, vai te mostrar uma mansão e falar que você vai ficar rico, milionário, após seis meses trabalhando com a internet. Eu não vou falar isso. Eu estou aqui para falar algo dentro da sua realidade, dentro da minha realidade, algo possível, algo alcançável. Eu não queria apresentar para você algo que fosse mentira, algo que não fosse real, até porque a vida da minha família, a história da minha família foi transformada quando eu comecei a trabalhar pela internet. E eu já já vou te mostrar como que você pode trabalhar com isso. Porque você nem imagina como que eu descobri isso. Foi um momento terrível da minha vida. porque assim, eu sou um pouco como você. Eu não sou nada diferente. Eu sou um sonhador, eu sou alguém que só queria ganhar um pouco mais. Eu queria ganhar um pouco mais para não precisar ficar contando dinheiro para comprar as coisas que eu sempre precisei. Para não precisar contar dinheiro para ir no mercado ou comprar pão na padaria. Eu queria parar de me preocupar com dinheiro ao comprar as coisas para minha esposa, Raíssa, para minha filha, Laura. Eu queria dar o melhor para minha família e eu não queria que faltasse nada. Porque assim, eu me formei em arquitetura, comecei a trabalhar como arquiteto, já estava há nove anos na área, cinco anos formado, só que começou a assumir os clientes da região aqui. Quase ninguém estava tendo clientes. Tinha colegas arquitetos montando carrinho de lanche, começando a revender roupa. Foi bem difícil. Eu já tinha passado alguns períodos de perrengue, mas esse foi pior. E eu tinha que correr atrás. Eu tinha que correr atrás de outro trampo, eu tinha que mudar de área. Só que estava difícil. Dessa vez, eu estava casado e com bebê das últimas vezes, eu estava só casado, não tinha filho. Então, eu tinha uma família para sustentar. Imagina a preocupação. Eu estava precisando me virar, minha situação não estava fácil. Eu não tinha dinheiro nem para comprar leite em pó para minha filha. Minha filha precisava de leite em pó e eu não tinha dinheiro. Tinha que pedir emprestado. Eu não tinha dinheiro para comprar brinquedo para minha filha. O brinquedo que eu dava para ela era uma garrafinha de água, um pouquinho de arroz para fazer barulho, para ela ficar chacoalhando. Não tinha condições. Foi difícil. Era difícil. Bom, eu queria realmente mudar de ramo, trabalhar com alguma coisa, investir em alguma coisa que pudesse me dar o retorno que eu esperava, o retorno que eu precisava, que eu necessitava. Eu estava necessitado. Eu pegava cesta básica em muitos momentos, porque eu não tinha nada. Minha esposa não podia trabalhar porque estava no período de início da maternidade e tudo mais, então não tinha como ela trabalhar. Eu que tinha que sustentar a casa. E eu queria investir em algo que realmente eu me sentisse bem. Que eu trabalhasse, me sentisse bem. Eu não queria chegar em casa cansado, estressadinho, injuriado, sabe? Tipo, queria trabalhar com algo que eu gostasse. Era difícil. Eu chorei muito nesses dias, muito mesmo. Minha esposa me ajudou bastante e minha bebê, Laura, mal sabia o que eu estava passando. E foi aí que eu conheci o mercado de afiliados ou mercado digital de afiliados. E foi através de uma pesquisa no Google onde eu digitei como ganhar dinheiro. Aí apareceu como ganhar dinheiro com internet. Auto completou. E foi aí que eu mergulhei de cabeça em tudo isso. E aí eu comecei a estudar. Eu fiz alguns cursos por aí que não me ajudaram em nada, só me fizeram perder tempo. Fiquei vendo videozinhos no YouTube que também só me fizeram perder tempo com dicas soltas que não me ajudavam em nada. Aí eu me frustrei porque eu não conseguia resultado. Eu estava presto a desistir porque eu não tinha resultado, achei que era furada. Só que aí eu conheci o Renato Forigo, um grande especialista no mercado digital de afiliados que se tornou um grande amigo meu. E a gente começou a estudar juntos e desenvolver as próprias técnicas de trabalhar com a internet porque a gente decidiu não seguir as dicas dos falsos gurus que tem por aí na internet, no YouTube e tudo mais. Nessa a gente praticou, praticou, praticou. Nós erramos muito, mas acertamos muito até a gente conseguir obter o resultado que eu sempre tinha sonhado, né? Que era ganhar mais de 10 mil reais por mês. Isso foi demais pra mim. E a partir daí minha renda foi só aumentando. Você tem noção? Minha família achava que eu tava vendendo droga. Porque eu aparecia com dinheiro do nada. Isso é algo que eu alcancei e que você também pode alcançar, tá? Não é algo utópico, tipo, Ah, Lucas, isso daí é mais uma pirâmide financeira, mais uma falsa promessa da internet, pá, pá, pá. Relaxa. Não é não. Você deve estar perguntando agora, Lucas, mas como que ganha essas comissões através da internet? Como é que faz? A gente trabalha com uma plataforma, né? Um site, ele é gratuito, chamado Hotmart, que ele é um verdadeiro mercado digital de infoprodutos. O que é um infoproduto? Então, é um produto digital, né? Um curso, ebook, workshop, palestra, planilha, coisas que tiram a pessoa do ponto A e levam pro ponto B. Transformam a vida das pessoas. Então, tem vários produtos onde a gente se afilia, pede autorização pra ter um link de divulgação, a gente divulga aquela vez que alguém compra, a gente ganha comissão. E, tcharam, é assim que ganha e eu não ganho a internet. E eu vou te mostrar um pouco na tela do meu computador ali como que funciona essa plataforma, alguns produtos e como funciona a parte das comissões, tá? Bom, essa aqui é a tela do meu computador. Estou no site da Hotmart, que é o site que nós utilizamos pra encontrar produtos digitais, pra vender no mercado digital. Lucas Rout, pode ver que tem aqui minha fotinha. Tô desde 2018, na plataforma. E, rapidinho, deixa eu te mostrar os meus ganhos diários nesse gráfico de receitas aqui, dá uma olhadinha. R$151,00, R$1.270,00, aí aqui teve um pouco menos, R$300,00, mas são vendas todos os dias, tá vendo? Um dia tem mais, um dia tem menos, mas eu sempre estou fazendo vendas. Vou mostrar pra você aqui os meus ganhos nos últimos 30 dias, no último mês. Tá vendo? Olha a data, dia 11 do 3, dia 10 do 4, R$21.378,75 e R$53,00. Coloquei aqui só as vendas aprovadas e completas. Pode ver que eu vou atualizar aqui, não muda. Se eu colocar com boletos que foram gerados também dos produtos, deu R$26.671,30. histórico de saques. Vou mostrar aqui pra você como eu sempre estou sacando esse dinheiro direto pra minha conta corrente. Tá vendo? Os valores, status realizado. Tá vendo? Bastante saque. E agora eu vou mostrar pra você como que você ganha comissões. Estou nessa aba mercado, que é um verdadeiro mercado de produtos digitais. Tem produtos de tudo. Tem curso de automaquiagem, curso de manicure, como passar em concurso público, curso de desenvolvimento de games. Bom, então como que funciona? Eu vou procurar um produto aqui, por exemplo, esse aqui. Como desenhar? Eu olho aqui embaixo como são até R$202,86. Quer dizer que se eu divulgar e vender um produto desse daqui, um único, eu ganho R$202,00 num dia. Certo? Então eu venho aqui, clico, recebo até R$202,00. Clico em afiliar-se agora. E pronto. Já sou afiliado. Ver links de divulgação. Então eu clico pra ver os meus links de divulgação. Eu tenho esse link aqui que tem um código de rastreio meu, pessoal. Então se eu divulgar e vender através desse link aqui, eu ganho os R$202,00 de comissão. Posso pesquisar aqui na aba aqui em cima também. Quero produtos sobre bebês. Então tem e-book de papinhas, receitas de papinhas, sobre sono do bebê, sobre gravidez. Então tem uma série de infoprodutos. Certo? Mesma coisa. Eu clico. Tenho aqui, no caso, esse já sou afiliado. Tenho as comissões aqui. Vejo meus links de divulgação. Divulgo, vendo e ganho. Ok? Então é assim que você ganha comissões no mercado digital. Beleza? Eu quero te mostrar que você não precisa mais ficar trabalhando 8 horas por dia preso num lugar. Chegar em casa cansado todos os dias, sabe? Acordar cedo, ter que passar cartão, pôr digital. Pra você poder ser feliz. Pra você poder ter dinheiro na sua conta. Você não precisa mais vender o seu tempo pra um chefe que aprendeu a comprar o seu tempo pra que ele tivesse o tempo dele livre. Eu quero ensinar você a criar a sua própria renda de uma forma divertida. Você sabe que no fundo você trabalhar pra alguém nunca vai deixar você rico. Por mais que você seja formado existe um teto. Um teto salarial. E esse teto é difícil de ultrapassar quando você trabalha pra alguém. Aliás, é impossível. Vou sair daqui um pouco que eu cansei de ficar de pé. Vou sentar aqui, tá? Quero que você entenda que eu tô aqui pra te ajudar, tá? Porque assim, depois de toda a experiência que eu vivi no mercado digital, depois de conhecer o Renato, eu vi que eu precisava compartilhar esse método de trabalho com outras pessoas. Isso meio que se tornou uma missão de vida, sabe? Pra mim e pro Renato, a gente viu que a gente precisava mudar a vida das pessoas. E aí foi por isso que eu e o Renato, juntos, nós criamos um treinamento, um curso chamado Renda Online Passo a Passo. É um treinamento de marketing digital totalmente completo que ensina você a iniciar o seu negócio digital do zero. do zero. Você começa do zero até você estruturar, alavancar e obter sucesso no mercado digital, obter sucesso financeiro. Ele é um treinamento em videoaulas, tem mais de 50 videoaulas, não são aulas chatas, extensas, são aulas legais de assistir, não são aulas cansativas, sabe? Não é tipo um professorzão que dá aula. Sou eu mesmo. Nesse treinamento, nós praticamente pegamos pela sua mão e te levamos até o caminho do sucesso, sabe? Você não vai estar sozinho no começo desse treinamento. Nós temos um grupo VIP fechado, secreto, no Facebook, onde nós damos suporte, tem uma equipe especializada para te dar suporte, para te ajudar. Os alunos ficam trocando ideias, trocando experiências. É muito bacana. Você não vai estar sozinho. Então, nós temos alguns casos de sucesso, depoimentos de alunos que têm resultado com uma semana, com quatro dias, com um mês, dependendo do seu empenho. Se liga em alguns comentários dos nossos alunos. Vou colocar uns prints aí para você ver. Se liga, os alunos têm resultado. Fazem a primeira venda, segunda, terceira venda. E a gente sempre tem o prazer de tirar print, de salvar esses resultados com a gente. Bom, então, se você quiser começar hoje o seu próprio negócio digital através da internet, eu te convido a clicar aí embaixo desse vídeo e se inscrever no curso Renda Online passo a passo. Você deve estar se perguntando agora, ah, mas quanto custa esse curso? Bom, vou ser bem sincero com você. Se você fosse adquirir cada módulo, cada técnico, cada ensinamento desse curso, separadamente, você não ia gastar menos que cinco mil reais. Mas fica tranquilo que você não vai pagar isso no Renda Online passo a passo. Falar a verdade para você, é praticamente de graça. Bom, então eu faço esse convite para você. Se inscreve aí no curso Renda Online passo a passo e torne um dos nossos alunos. Vem aprender com a gente. Vem aprender as nossas técnicas. Vai ser transformador para você como foi transformador para muita gente. Bom, agora é com você. Eu não posso clicar no botão e tomar essa decisão de transformar a sua vida financeira, mas você mesmo pode. Tá? Então clica aí embaixo, vem fazer parte da nossa família Renda Online passo a passo. Te vejo no caminho do sucesso e até mais. Tchau.